Sobre a natureza humana, Roger Scruton, Resumo, Capítulo 1, Espécie Humana O autor discute a importância de uma análise do ser humano além da biologia e como pode ser pernicioso se deixarmos esse elemento transcendental de lado, pondo em prática o cientificismo. Quando surgir uma teoria que uma moral com biologia, ela será avaliada perante elementos que os próprios biólogos disseram não fazer sentido ter importância evolutiva. O primeiro ponto a ser atacado são os memes, ideias que pulam de uma mente para a outra a princípio como os genes fazem para a evolução das espécies. Mas seres humanos têm a capacidade de pensar em ideias que não lhe fazem nenhuma vantagem. Por isso, memes têm um apelo diferente de genes. Ao tentar reduzir tudo o que se refere à mente humana a elementos biológicos, Dawkins não leva em conta o que foi aprendido no século XIX. Em outras palavras, que existem outras formas de perseguir o conhecimento além da ciência, como conhecimento moral, emocional e etc. Ao concluir sobre os memes, o autor mostra como é bobo dizer que genes vencem porque escolhem o caminho vencedor. Isso é teleologia pura. Levar essa filosofia fraca para elementos tão importantes do relacionamento humano como o altruísmo pode ser muito destrutivo, criando absurdos como a sociobiologia e destruindo bastiões da humanidade como a religião. Scruton faz algumas comparações entre humanos e animais para começar sua análise sobre a intencionalidade. Animais não riem, apenas humanos. Se pensarmos que os humanos desenvolveram isso apenas para a sobrevivência da espécie, cairemos na teleologia citada anteriormente. Então, se torna mais interessante fazer a análise dessas características próprias dos humanos pelo Verstingham, que é a compreensão da ação humana em termos de seu significado social e não da sua causa biológica. Aqui surge a primeira indicação da importância da intencionalidade. Para a compreensão dos seus efeitos, temos a importância da responsabilidade, que é um sentimento que só existe na relação entre seres conscientes. Apenas com a capacidade de julgamento pode surgir ideia como direitos e deveres, por mais que Nietzsche tenha dito o contrário em seu livro Genealogia da Moral. Para Nietzsche, existiam humanos superiores a outros, e eles se sentiam mal eventualmente por isso, por aplicar a força. Ele cai em contradição quando o próprio que sofre as mazelas, o escravo, entende que sofre por merecer, sendo que este deveria ser de uma classe de pessoas que não tem qualquer intencionalidade. Não podemos esperar toda essa complexidade de animais, que são senscientes, diferente dos humanos que são conscientes, ou seja, não vivem apenas pela sensação. Surge a discussão sobre o eu de Aristóteles e Aquino, que não é necessariamente o corpo, mas aquilo individualizado no corpo que é a pessoa. Podemos entender, com o exemplo de uma pintura, que por mais que tenha tintas e medidas matemáticas, as pessoas veem naqueles borrões algo além de formas e cores, um rosto. Ou seja, estamos vendo diferente da física, sem medidas objetivas. Começamos a desenhar o caminho da intencionalidade. Para começarmos, notemos a diferenciação que pode ser feita na forma de categorizar um cachorro e um ser humano. O primeiro pode possuir crenças e desejos. O segundo atribui crenças e desejos a si mesmo e aos outros. Essa complexidade não científica, atribuída só aos humanos e às coisas por eles criadas, é que damos o nome de Lebenswelt, um mundo em que vivemos, não científico. Supor que existem uma série de processos anteriores a qualquer coisa que a psicologia de hoje em dia estude, não é uma forma mais científica de resolver o problema, pois o pessoal escapa da biologia, da mesma forma que a pintura escapa da teoria dos pigmentos. Ao tentar compreender alguém, sempre levamos em conta as categorias em primeira pessoa desse ser. Ou seja, é parte do conceito de intenção que alguém saiba imediatamente e sem nenhum embasamento quais são suas intenções. Essa é uma forma de obter conhecimento totalmente diferente da ciência. Por isso que conhecer alguém foge do escopo científico. Teorias científicas não levam isso em conta, mas esses elementos humanos, melodia, liberdade, entre outros, são necessárias para a relação humana. Roger Scruton finaliza o capítulo avisando da importância de se levar em conta esses elementos não científicos, principalmente para as pessoas comuns. Mas tiremos a religião, tiremos a filosofia, tiremos os objetivos mais altos da arte e privaremos as pessoas comuns dos modos pelos quais podem representar sua singularidade. A natureza humana, outrora algo superior a aspirar, torna-se algo inferior a superar. O reducionismo biológico alimenta essa inferioridade, motivo pelo qual tão facilmente as pessoas o apreciam. Torna o cinismo respeitável e a degeneração algo chique. Anula nossa espécie e com ela nossa bondade. Música Música Obrigado.